Gente, tem que falar, tem que gravar. Breno quer esquentar o tomate no micro-ondas. O Bruno não quer esquentar. Gente do céu, nunca vi esquentar o tomate. Saladinha nesse tomate. Ele quer esquentar no micro-ondas. Olha lá, o Bruno não quer esquentar. Claro, não esquenta não. Meu Deus do céu, só ele mesmo. Vai fazer isso. Gente, botou um minuto no tomate no micro-ondas. Quer fazer o molho, velho. Deixa eu ver o tomate. Quero ver, deixa eu tirar aqui. Quero deixar... Olha lá, pegando fogo, gente, tomate. Meu Deus. Oiê, família linda. Tudo bem com vocês? Gente, iniciando aqui, né, o vlog do meu dia a dia. É meu dia a dia em vlogs. Então, acompanha aí. Espero muito, muito que gostem. Tá, família? Deixe bastante joinha pra mim, por favor. Compartilhe bastante. Pra dar um dia a dia crescer cada vez mais. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Que eu ouvi lá, gente, que tem bastante gente que assiste os vídeos, né, e não é inscrito. Então, se inscrevam lá. Ativa o sininho e faça parte do meu dia a dia em vlogs. O nosso dia a dia, né? E me siga também no Instagram. Lá eu posto mais coisas em tempo real, né? Nos stories. Me acompanho por lá. E é isso, família. Ó, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Nós temos valor, tá? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Lembre-se sempre disso. Então, bora. Bora. E, gente, bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde já. São empolga da tarde? Olha ali. Quem deu o ar da graça? Madurinho. Olha. Olha, gente. Olha que lindo, mamãe. Colito, tomatinhos, cerejinha. Olha. Que fofinho, gente. Que fofinho. Eu vou comer ele. Família, vou fazer aqui meu almocinho de hoje. Vai ser um cuscuz feito no microondas. Tá? Aqui tem carne seca. Vou deixar um pouquinho de molho pra tirar um pouquinho do sal dela. Família, botei aqui o cuscuz, né? É... A farinha de cuscuz. Coloquei um pouquinho de sal. E umedeci com água. Vou deixar aqui descansando 5 a 10 minutinhos. Tá? Descansando um pouquinho. Família, aqui na panela, né? De pressão elétrica. Coloquei cebola. A carne seca já salgada, né? E pimentão. Dei a frutadinha. Aí coloquei os tomates. E vou colocar na pressão pra cozinhar uns 10 minutinhos. Bastou. Porque carne seca é durinha, né? Aí, ó. O molhozinho. Tá um pouquinho de colorau. Como ficou o cuscuz. Tá vendo? Olha. Cozinhou. A família prontinha aí, olha. Super certa, né? Cuscuz no microondas. Gostei bastante. E olha, carne seca com molhozinho. Ah, é muito bom, gente. Cuscuz é vida. Amo, amo, amo. Quem gosta de cuscuz, comenta aí. Bom dia, família. Bom dia. Dia seguinte por aqui, né? Acordei agora há pouco. E vim mostrar pra vocês, né? O que eu trouxe da roça ontem. O dia hoje tá assim, olha. Um céu entre nuvens. Tá um calorzinho. Não tá frio, não. Nem calor. Tá um calorzinho. Olha, gente. O que eu trouxe de lá? Laranja. Bé de laranja. Mário falou, né? Que daqui a um ano e meio já está dando laranja. Olha. É enxertada, né? Já. Então, rapidinho. Aí eu vou plantar aqui, não sei aonde. Né? Essa aqui é a minha plantinha que eu tenho que botar aqui do vaso. Vou botar na terra também. Vou dar um lugarzinho pra ela. Aí trouxe esse pezinho abençoado. E olha o tesouro. É o meu tesouro, gente. Que benção. Olha o sacão que eu trouxe de lá. Na roça, né? Tinha que trazer, né, gente? Pra adubar minhas plantas, minha hortinha. Olha, 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 gente. Que benção. Olha, gente. Adubou. Né? Estrume de vaca. Gente, que benção. E lá tem galinha, né? Vaca. Então, assim, gente. Olha isso. Olha o saco. Tá muito saco. Ó. Ó. Que maravilha. Ah, coisa boa. Tô muito feliz. Muito mesmo, gente. E as plantinhas, né? A hortinha vai desenvolver, né? E também trouxe, né? O Bruno trouxe de lá um sacão. Olha o tamanho. De lenha. Lenha cozida, que fala. A Amanda falou que é lenha cozida. Olha, gente. Olha o tanto. Tá vendo? Pra nossa lenha aqui, né? Que a gente faz muito coisa na lenha. Né? E lá tem de monte. Aí, olha. Trouxe. E também trouxemos um sacão. Para as plantas de... Olha. Lenha, né? Como é que fala? Lenha e carvão, né? Lenha, né? As coisas assim. Tá vendo? Olha. Aqui, tá vendo? Pra planta. Gente, faz assim uma benção. Uma maravilha aqui, ó. Isso aqui. Aí eu pego um pouquinho desse aqui. Ó. Tá vendo? Misturo. E ponho, né? Nas plantas. Entendeu? Olha que maravilha. Lenha também trouxe. Olha. Um saco de coco. Né? Olha. Fazer cocada. Fazer cuscuz. E laranja, né? Não podia faltar. Olha. Trouxe pouco. Trouxe muito não. Olha. Trouxe pouquinho laranja. É bastante. A gente tem aqui, gente. Gente. E também veio os limões. Olha. Limão doce. Olha o tamanho. Esse aqui. Bem grande. Tá vendo? Ó. Que lindo, gente. Que lindinho. Vai abrir aqui um, Bruno? Pra poder ver como que é. Pra experimentar. E olha aqui. Couve. Trouxe couve. Olha o tanto de couve, gente. Cada folha imensa e linda. Ó. Limão. Né? Galego. Esse limão taiti. É. Cheiro verde. As couves estão muito lindas. Muito lindas. Cada folha grandona. Lindas. E. Isso aqui. É abóbora. Eu acho que é abóbora d'água. Não lembro agora o nome, gente. Olha. Trouxe também. Um. Ambudinha de rosa. Essa rosinha aqui. Olha. Tá murchinha. Botei na água. E vou plantar ela daqui a pouco. Essa aqui é cebolinha que agarrou. Muito bonitinha. Olha, gente. Fartura. Pra mim isso aqui é fartura. E sem veneno, sem anglotóxico. É fartura, gente. Benção de Deus. Sou muito grata ao Senhor por tudo. Limão doce por dentro. Bruno abriu aqui. Olha o que é. É doce, Bruno? Tem gosto de tangerina. Tem gosto de tangerina. Tem gosto de limão, né? Olha. Marou é tangerina. Legal, né? Gostei. Família, domingo por aqui. O meu almocinho hoje é um feijãozinho, um arrozinho, franguinho grelhado e saladinho de batata, cenoura. Botei uma cebola, né? Cheiro verde. Ralei um alho, orégano, azeite. Tá uma delícia, gente. Bora, almoçar. Domingou. Botei o celular aqui, né? Pra mostrar pra vocês o meu look. Tá, gente? Já são cinco e pouca da tarde. Deixa eu ver aqui. Cinco e meia. Um ponto. E olha a minha roupa. Blusinha rosa. Ternizinho. Ternizinho, velho, ela meio rosa. Calçadinhos. E a blusinha meia manga. Casaco, claro. O chefe tá aqui, né? Vou usar ele porque está um friozinho. Mais tarde está um pior o frio, né? Ó, casaco. Não, não é dessa? Faz esse pica-pau aí. Bom dia, bom dia. Segunda-feira por aqui. Olha o que eu ganhei. Que bonitinho, gente. É de gesso, tá? Ganhei da Paula. Olha. A mãe da minha nora. Ela aceita encomendas também. Ela faz várias coisas com gesso. Faz assim, quadrinho, tá vendo? Bonitinho. Faz porta-joia. Vazinho. Plantas, né? Suculentas. Faz lembrancinha de casamento. Quinze anos. Festa em geral. Ela faz com gesso, gente. Olha que bonitinho, gente. Olha que mimo. Amei demais. Ela me presenteou, né? E gostei bastante. Saí pra pendurar na sala, no corredor, na varanda. Então, vocês que gostam, né? De trabalho aí. Vocês mimos com gesso. Tá bom? Já entre em contato com a Paula. Vou deixar aqui passando o Instagram dela. Tá bom? E é isso, família. Ai, amei. Obrigada. Muito obrigada, Paula, pelo carinho. Tá bom? Que se abençoe você. Olha, gente. Que mudinha linda que eu trouxe da roça. Ai, eu botei aqui. Plantei aqui. Gente, que bonitinha. Olha, no meio dos coqueiros. Ai, que gracinha. Olha, coqueiro aqui, coqueiro aqui e a rosalha no meio. A roseira não cresce muito, né? Grandona-se muito, né? Igual assim, tamanho de um mar. Então ela fica aqui no meio dos coqueiros tranquilo. Ai, que gracinha, gente. Olha que lindeza. Ai, amei demais. Já molhei, já dubei. Tá linda. Família. Plantei aqui meu orégano. Tirei do chão. Botei aqui no... No vaso, né? Olha, gente. Botei enxerto. Ai, Deus do céu. Botei o de carvão, né? De lenha embaixo. Careia. E em cima botei o enxerto, né? Olha. De vaca. Ai, que bonitinho, gente. Tá tão bonitinho o orégano. Era uma mudinha que eu comprei ele. Tem ele e não fiz ele no canal. Se vocês lembram. Olha, gente. Tá lindo. Tá lindo. Comprei ele junto com a mudinha do poejo. E olha como é que tá lindo. Já fiz xarope. Até dei pra ele, ó, no xarope. Né? A escrita aí do canal. A florzinha. Tirei duas mudas aqui. E tá lindo, olha. Se você soubesse isso aqui. O quanto que isso aqui é um santo remédio, né? Tá esfriado, nossa. Aí tá lá, ó. O orégano. Tá bonitinho, gente. Tô apaixonada por ele. Olha que lindo. Apaixonada. Plantei também aqui. Essa mudinha que eu ganhei da Eleone. Tá? Trouxe pra mim aqui. O nome dela, não sei, gente. Não sei. Plantei aqui. Essa aqui também. Tá vendo? Tá adubada também. Olha. Ela deu três mudinhas de planta. Essa aqui também. A Eleone que me deu. Tá vendo? Olha. Tá adubada. Essas três mudinhas que ela me deu. O cacto que ela me deu eu tinha. Também eu dei pra uma vizinha minha. Tá? E é isso, gente. Que gracinha, né? Família, vocês crêem? Vocês crêem? Que eu não sei. Eu falei que ia mostrar o almoço. Falei... Eu pensei assim. Vou mostrar o almoço pessoal, né? E encerro o vídeo. Esqueci. Vocês crêem nisso? Gente, não sei. Minha cabeça anda tão esquecida. Mas eu comi... É... Tem um restinho aqui, olha. Mas eu fiz um peitinho de frango. Né? Piquei ele. Botei tempero, né? Fiz aquele molhozinho vermelho. E com... Piquei cenoura. Né? Aí fiz um sopadinho. Com arrozinho fresquinho. Está uma delícia. Mas não mostrei. Desculpa, gente. E olha, o vento hoje está... Fortinho. Está um climinha, assim... Um pouquinho frio. Mas está gostoso. Clima gostoso. Está nublado. Ó. Está vendo? E o Bruno plantou o pé de laranja. Que a gente trouxe da roça. Vou mostrar para vocês. Olhem aí. Plantou aqui. Está vendo? Ó. Plantou aqui. Breve, breve. Vai dar laranja para a gente chupar. Fazer bolo. Fazer suco. E lembra que eu mostrei aí nos vídeos anteriores, né? Que eu tinha que botar na terra, né? Para plantar. Que eu tirei do vaso. Que o vaso for pequeno para ele. Olha. Essa aqui eu chamo de brasileirinha. Né? Não sei o nome correto. Tá? Olha aí. Ai, gente. Ela é tão linda essa aqui. Ela cresce tanto, sabia? Tem que ir podando. Muito linda ela. Eu peguei ela aqui na rua. Um galinho. Um galinho assim, olha. Tipo assim. Pra se esperar assim aqui. Na rua. A mulher jogou com podô. Gou um monte fora. Prontei no vaso. Gente. Foi no ano que eu moro aqui. Tá aí, ó. Até hoje no vaso. Aí agora vai desenvolver. Não morreu, gente. Que incrível, né? Ela é tão linda. Gosto bastante. Muito obrigada. Família, pode assistir esse vídeo. Que se abençoe você, sua casa. Tá bom? Não esqueça que a alegria do Senhor é a nossa força. E você tem valor. Tá? Você tem muito valor. Tá bom? Acredite. E amanhã... Não. Quarta-feira eu vou gravar um vídeo bem legal. Tá? E é isso. Ó. Beijo. Até o próximo vídeo.